Atenção, amanhã é dia de 5 a pernas imbatíveis pra você. Top 5 Magalú, 5, Moto G 52, 1499 ou 149,90 mensais. 4, Smart TV 43 TCL, 94 por mês. 3, Geladeira Consul Grande, 142 mensais. 2, Guadarrouba Casal com Espelho, 999, só 47 por mês. 1, Liquidificador Bolsando e Cheira, só 99 cada. Corre na loja e fale só no tubro. Tem o Magalú, tem o Magalú. 1, Liquidificador Bolsando e Cheira, só 48 por mês.